Olá amigos do YouTube, hoje vamos falar sobre um distúrbio que muita gente não conhece, mas que acomete de 5 a 10% da população adulta no país. É a síndrome das pernas inquietas. Como o nome já diz, o principal sintoma dessa síndrome é uma vontade praticamente irresistível de mexer as pernas. A condição também pode provocar dor, formigamento, pontadas e arrepios nas pernas, uma sensação bastante desconfortável que gera muita angústia nos pacientes que costumam dizer que sentem uma agonia nas pernas. Quem não conhece pode achar que tem relação com tiques ou sintomas de ansiedade, mas é preciso reforçar que não são a mesma coisa. Não se sabe a causa exata, mas os especialistas afirmam que o surgimento da síndrome tem influência genética. Normalmente esse desejo de mexer as pernas surge quando a pessoa está em repouso, sentada ou deitada, por isso é muito comum que prejudique o sono. Como não consegue dormir, a pessoa passa o dia cansada, indisposta e estressada. Em geral, o desconforto diminui quando ela se move, mas retorna quando repousa novamente. Nos períodos de crise, essa síndrome prejudica bastante a qualidade de vida da pessoa, pois ela não consegue ficar com as pernas quietas, seja para assistir a um filme, acompanhar uma peça de teatro ou até mesmo fazer viagens longas de avião. A síndrome pode surgir em qualquer idade e o diagnóstico é clínico, normalmente feito por um médico neurologista, apenas com base na descrição dos sintomas. Como é uma síndrome difícil de relatar, muitos pacientes acabam não levando as queixas ao médico. Por isso, se você sente algo parecido, não tenha vergonha de procurar ajuda especializada. O tratamento pode ser feito com benzo diazepínicos, que tem efeito calmante, ou com outras drogas que estimulam os receptores de dopamina no cérebro, para os casos mais graves. Praticar atividade física moderada pode ser benéfico, natação, corrida, já que no final do dia as as pernas estarão mais relaxadas. O consumo de cafeína, álcool e cigarro é contraindicado porque agrava o quadro.